Fala você das teclas! Maestro Hélio Moreira aqui, seu amigo para lhe ajudar mais com o teclado. Com uma aula, uma super dica para você nas teclas. Olha só, uma forma incrível de dominar as escalas do teclado. Na realidade, eu vou te mostrar cinco escalas que são feitas com os mesmos dedos. Então o que mudam são só as notas. Isso para facilitar na hora de você estudar na sua cabeça quais dedos você vai usar para tocar essas escalas. São escalas diferentes com os mesmos dedos, a mesma posição dos dedos. Muito legal! Agora, para você receber sempre conteúdos como esse que eu vou te entregar aqui, assina o nosso canal aqui no YouTube e ative as notificações para você não ficar por fora de nada. Bom, vou te mostrar as escalas. Aqui não é uma aula para te ensinar escalas, mas vou mostrar para você como são elas. Você vai acabar aprendendo e você vai ver que a digitação é sempre a mesma. Vem aqui comigo no teclado. Olha só! A escala base, padrão, é a escala natural, que é a escala de Dó maior. Como é que é a escala de Dó maior? Está vendo essas duas notas pretas? Você vai começar aqui do lado. E você vai tocar até o dedo 3. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses são os dedos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai tocar até o dedo 3 e vai passar o polegar por baixo. Na mão direita, essa digitação, olha. Ó, dedo 1, dois, três. Aqui passa o polegar por baixo. Na volta é a mesma coisa. Você vai tocar até o polegar. Vai passar o dedo 3 por cima, olha. Você está com o polegar aqui, olha. Isso você vai usar em cinco escalas. De novo, olha. Para voltar, a mesma coisa. Na mão esquerda, é a mesma coisa invertido. A subida é igual a descida. Você vai tocar do dedo 5, 4, 3, 2, 1. O 1 é o polegar, o 5 é o dedo mindinho, o dedo pequenininho. Você vai tocar até o polegar, vai passar o dedo 3 por cima e vai terminar no polegar. Olha aqui, ó. E vai voltar da mesma forma que você subiu aqui. Vai tocar até o dedo 3 e passar o polegar embaixo aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Agora voltando. Bom, a digitação da escala de dó maior vai ser igual para ré, para mi maior, sol maior e lá maior. Vamos ver? Dó maior. Dó maior. Dó maior. Escalo de ré maior. Agora você também vai aprender a escala de ré maior, olha. Olha. Escala de mi maior. Vou fazer só a mão direita. Mão esquerda, mesma digitação Só as notas são diferentes das outras escalas Vamos lá As duas mãos juntas A escala de Fá maior não, porque ela tem outra digitação Escala de Sol maior, só a mão direita Mão esquerda, mesma coisa Agora as duas mãos juntas E a quinta escala é a de Lá maior Só a mão direita Na mão esquerda, mesma coisa Mesma digitação Só as notas da escala de Lá maior Errei uma nota ali, mas é o Ré, não é Ré sinido Então vamos as duas mãos juntas Essas são as cinco escalas Mesma digitação, troca de dedo no mesmo lugar Só com notas diferentes Vou fazer agora uma revisão dessas cinco escalas com você Vem comigo Dó maior Um pouquinho mais rápido Ré maior Mi maior Mi maior Mi maior Si, a Rá continua Sol maior E o Lá maior E o Lá maior Mas olha, nessa aula Você descobriu uma forma incrível de dominar as escalas no teclado Claro, dominar essas cinco escalas já é coisa pra caramba Você que está aí tocando teclado, se preocupando em tocar acordes, tocar músicas As escalas te ajudam e facilitam você a improvisar Gostou desse conteúdo? Então assina o canal e ative as notificações Pra eu te ver em outro conteúdo aqui dentro Ó, faz isso e estuda E deixa o teu comentário que eu vou adorar te responder Te vejo em outro vídeo, hein? Outra aula Até lá Tchau Tchau